Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Falecimento de cantor e ator é confirmado. Ele estava ao lado da esposa quando veio a óbito. Segundo informações do site, TV Prime morreu nesta última quinta-feira, aos 74 anos de idade, um cantor e ator que lançou vários sucessos. Os familiares usaram seu Facebook para fazer o comunicado aos fãs. A causa de sua morte não foi informada pelos familiares, mas os fãs já sabiam que ele não estava bem e que nos últimos anos enfrentava vários problemas de saúde. O seu nome, que não será esquecido, é Meatloaf. Para ver a matéria completa, clique no link da descrição.